A Páscoa já está aí e a procura pelos ovos de chocolate só aumenta. Com a Páscoa se aproximando, os chocolates já estão fazendo parte dos carrinhos de compras. E como já é o costume do brasileiro, as compras sempre ficam para a última hora. E essa cena das sessões cheias de ovos logo vai mudar. Agora são os últimos dias de Páscoa, onde a procura realmente é 100% atrás dos ovos de Páscoa. Então, esse ano, como sempre, os que vão acabando primeiro nesses últimos dias são os ovos de crianças, com brinquedos, ovos de colher, que tem o cliente tradicional, já que se acostumou com esse tipo de ovo, de filmes, super-heróis, enfim, que as crianças gostam mais. Tem ovos para todas as idades e esses de crianças são os que realmente acabam primeiro. Se você já vier procurar agora, por exemplo, já tem ovos das princesas que já não tem para criança, já acabou. Enfim, agora é a grande procura nesses últimos dias, né? Outra situação já comum na Páscoa é o aumento dos preços dos ovos de chocolate. O Procon já foi até os mercados para avaliar esses preços. E a dica que eles deixam para quem vai comprar é a pesquisa. O consumidor que não quiser gastar muito deve ficar atento em outras formas de presentear, como caixa de bombom ou barra de chocolate. Mas principalmente a criançada, que não quer ficar sem presente, os pais devem ficar atentos aos ovos que contenham brinquedos. Se não houver o selo do Inmetro, ele não é confiável. E é principalmente para as crianças que a Patrícia veio comprar os ovos. Mesmo que tenha achado um pouco caro, ela não podia deixar a data passar em branco. Olha, eu estou achando bem caro, né? Mas as crianças fazem questão, então, pelo menos para as crianças, né? Tem que levar. Pode deixar faltar, então, esse ovo de presente para elas? Não, de jeito nenhum. Também é uma vez por ano, né? Eu acho que não custa a gente satisfazê-los. Mas já para os adultos, os presentes vão ser mais econômicos. Para os adultos, vou levar bombom e barra. O preço está bom, está em torno de R$ 7,00 a caixa, então compensa. Tem grande variedade, coelhinho de páscoa, barra de chocolate, chocolates especiais, chocolates importados, bombom, bombom pacote, bombom em caixa, barras igual você comentou, vários sabores novos, enfim. O que mais tem é a variedade de chocolate para quem quiser presentear o amigo ou parente. Mas quem prefere economizar pode optar também pelos ovos de chocolate feitos em casa. Uma saída também para quem está cansado dos tradicionais ovos de chocolate. Formas, embrulhos, decorações e principalmente chocolate. Todos esses materiais são encontrados facilmente em lojas de embalagens. E nessa época de páscoa, as vendas vêm aumentando, principalmente pelo espírito empreendedor que muita gente vem criando e vendendo chocolate por conta própria. Uma dessas pessoas é a Marisa. Ela é professora e resolveu ganhar uma renda extra fazendo ovos de páscoa. Quatro anos atrás, mas não foi uma ideia, eu não tive a ideia inicial de começar a trabalhar com isso. Eu já fazia trufas e brigadeiros, então uma prima pediu que eu fizesse chocolates para ela, ovos de páscoa. E aí a partir disso foi propaganda, porque a tia dela gostou, também pediu, depois indicou para outra pessoa, e aí eu resolvi no ano seguinte realmente trabalhar com isso, porque até então eu não tinha pensado em trabalhar com chocolates ou com ovos. Aproveitando que os preços em lojas e mercados estão altos, ela usa o custo-benefício de produzir os ovos de páscoa em casa e vende eles com um preço mais acessível. Ela trabalha sozinha e faz uma média de 20 ovos por dia, e da forma que o cliente pedir. Ela pega o chocolate, leva até o micro-ondas para esquentar, coloca na forma, leva para a geladeira por 15 minutos, depois retira para colocar o recheio. E um generoso recheio. Então, ele ganha toques especiais, até ser embrulhado e ficar pronto para o cliente, que leva e recomenda. Sem dúvida compensa aqui, não só pelo preço, mas pelo sabor e pela diversidade que você encontra aqui. O mercado é mais limitado, é industrializado, não é tão personalizado. Ah, eu recomendo para todo mundo que eu conheço, porque é muito bom. A venda desses ovos aumentam a renda da Marisa em 200%. Por isso, o trabalho vai continuar além da Páscoa. Eu trabalho também com o dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados, com os corações recheados, né? De colher. Mas o ano todo com o brigadeiro gourmet. Sempre as pessoas pedem o ano todo. Eu trabalho também com os corações recheados.